o rei jesus voltará no futuro bíblico próximo ali a funália filha o criança ajuda a ficar o criança eu eu cumprimento os irmãos com a santa pai do cio jesus boa tarde povo de momonguape paraíba boa tarde pai do cio aqui é o pastor ricardo da sou de jesus eu sou da universal sou menino especial deficiente mental o meu juiz é de criança e eu sou aqui do vale do momonguape paraíba brasil eu vou cantar uma música o anjo está lotando irmão o anjo está lotando irmão tenha muito cuidado irmão os pensamentos e as palavras do dia do julgamento irmão vai ser mostrado tudo de você disse cada palavra é uma obra cuidado de estar pensando cuidado irmão o anjo está lotando o anjo está lotando o que você está fazendo o que você está falando o dia do juízo irmão não tem desculpa não peça e tomar muito cuidado qualquer palavra de palavra de palavra de palavra serve para sua própria condenação a condenação eterna nessa parte de deus irmão a vida eterna pertence a você a decisão de você vai tomar porque amanhã tem uma desculpa não se arrependa meu irmão enquanto é tempo pois a porta da graça está aberta muito breve ela vai se fechar meu irmão é fica essa canção esse talento não é copiado por ninguém essa canção esse talento foi de deus em deus deus não tratar de cantor deus tratar de verdadeiro adorador que adora espírito e verdade então tudo que a pessoa faz nesse mundo tá sendo notado tá sendo notado os esses pensamentos as atitudes que tudo da pessoa faz então cuidado mesmo porque no dia do julgamento no dia do juízo não vai ter misericórdia não mas nós não é em busca misericórdia de deus mas no dia do julgamento não vai ter desculpa não todos que morreu com cristo vão suscitar aquele que morreu com aquele que morreu sem jesus vai suscitar para a morte eterna a condenação eterna essa essa morte eterna meu amigo depende de você eu sou menino especial da funade joão pessoa para o que a funade a funade é uma decisão de especial fica perto do hospital de traumas é pessoa a funade essa pessoa criança com deficiência mental com problema mental até até as mães as mães dos pacientes fica de miado Ricardo tu tem uma deficiência mental que dessa essa filha foi o teu pastor não mas foi jesuí gente é hebreu hebreu capítulo 9 versículo 27 tá escrito que homem que os homens estão morrendo mais uma vez e depois disso sem guiar o juízo hebreu capítulo 9 versículo 27 e vou cantar usa como como desse joão teve a visão com o trono branco se quem não for é o juízo final é o juízo final que não for achado no nenhum da vida não é novidade não é novidade já está condenado João viu um grande trono branco que estava sentado em que o trono em que assumiu a presença e a terra e o céu não se achou nunca é o juízo juízo final é o juízo final é o juízo final que não for achado nenhum na vida não é novidade já está condenado no irmão a condenação na parte de Deus a condenação é a decisão de você vai tomar ou a decisão das coisas do mundo a decisão das coisas do mundo é a pessoa a condenação a morte eterna é uma palavra de Deus que Deus fala que Deus não tem prazer na morte do perverso Deus tem prazer que o perverso acerte Jesus como um outro salvador da sua vida não foi importante ele feia e matou ele estupou ele mentiu mas ele se arrependendo no outro suspiro da vida a alma dele é salvo o espontador da morte não tem direito a alma dele o que é o espontador da morte é o exame do diabo e tem o espontador da vida que são os homens de Deus então gente a salvação não precisa ser é crente religioso é crente evangélico não precisa ser católico a região meu caro minha cara você tem aceitado Jesus como o último salvador da sua vida Deus enviou Jesus para o mundo não para condenar o mundo mas para salvar então tu não é só não é só crente evangélico nem só católico não toda a humanidade que faz de bom e ruim tá sendo notada é toda a humanidade toda a humanidade vai prestar conta com Deus toda a humanidade tudo que você faz até aquelas obras mais escondidas mais obras mais escuras vai ser e aí irmão Ricardo é você pode fazer que você se pelo menos você fica falando mal do servo de Deus te indicando um bicho maceio te indicando um bicho vademir te indicando e sete e sete te indicando gente né te indicar pastor te indicar os padres não Deus tá vendo tá sendo notado viu Cuidado você fica falando mal do servo de Deus fica falando mal das pessoas do mundo mas Ricardo eu posso falar mal das pessoas do mundo não porque são alma são alma Deus 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 vai cobrar também para você falar olha você pegou a minha palavra você evangelizou mas você te indicar você falar amor das almas julgava as almas tá vendo ninguém ninguém pode estar na Bíblia não julgue para não ser julgado de Jesus e e tem muitas pessoas de julga a a o irmão o irmão usa usa um shot um shot um shot assim com pera longa Eita caiu aqui usa usa um shot um shot com pera longa usa usa o shot do que ninho vai não te indicar os mãos então são as palavras de que você mesmo tá se condenando tá se porque porque cada palavra cada pensamento tá sendo notado mas Ricardo tu tá dizendo isso porque o pastor o pastor mal isso me deu na Bíblia não eu conheço essa passagem é Mateus Mateus capítulo 12 versículo 36 cada palavra presta conta então eu tô falando isso é porque eu servo de Deus meu não eu tô falando porque eu conheço a verdade da Bíblia eu conheço tá entendendo então a Bíblia faz a condenação então bom então eu não tô eu não tô copiando o servo de Deus não nada disso eu não tô copiando então pastor mal isso é um servo de Deus é um homem de Deus Deus usa ele a morte capítulo 13 tá escrito Deus não fala nada antes de avisar o seu servo e profeta a morte capítulo 3 versículo 3 versículo 7 e eu tive uma eu tive uma visão e tá lá Pedro Pedro capítulo 3 Pedro capítulo 3 versículo 3 tá escrito assim ó que o Deus se ouviar com o Nadão todos os elementos da terra ser queimado um céu e o céu e os céus desaparecerás dos grandes torno meu irmão Deus Deus não usa quem tá com palito eu слышo gravata não Oi isso tá vendo isso aqui ó e isso aqui uma gravata disponível uma gravata Olha, gravata, olha Gravata, não leva ninguém ao céu, não No dia do arrebatamento Não vai subir gravata Não vai subir nada Isso aqui, presta atenção Tá gravata no meu biquedo Isso aqui Isso aqui não vai subir ao céu, não Isso daqui, isso daqui Essa gravata aqui, não vai subir ao céu Peraí, só um momento Mostra, mostra Aqui, ó Olha, só um momento Isso daqui, não leva ninguém ao céu Essa gravata Por inteira, não leva ninguém ao céu Então O verdadeiro cristão Ele tem amor pelas almas Ele tem amor pelo próximo E outra, meu irmão Olha Não vai te indicar ninguém, não Outra, bondade Não leva ninguém a salvação, não Bondade A Bíblia não fala de bondade A Bíblia fala em coração puro Então Jesus disse Primeiro vem aquelas pessoas Que são limpos de coração Então A pessoa A pessoa faz obria Quer ver Nada a conta Então Bondade é obria Bondade é obria Mas Maior obria não salva ninguém Que salva É nossa fé A Bíblia fala Que a fé sem obra Ela é morta Então gente Então eu tive Eu tive uma revelação Da parte de Deus Do vulcão Que o vulcão Ele estona e vai explodir Ah, Ricardo Tu já vai anar-me Tu vai dizer isso Pra botar em pânico Pra botar em terror Não gente Oi Não pra te botar em pânico Mas pra te botar em anesta O vulcão Ele estona e vai explodir Nos Estados Unidos Vai matar Vai matar 70 milhões de pessoas E Deus me revelou Uma grande tsunami Que vai Acontecer Em 200 Em mais de 200 países No mundo E vai Há uma tsunami De 40 metros No Brasil Atingindo a Paraíba De uma pessoa Paraíba E eu tive Uma visão Em sonho E acontecia Um terremoto Aqui Na minha cidade Em Momonguapi Paraíba Brasil Momonguapi Paraíba Paraíba Brasil Tembia um terremoto De 6,1 Escarra rista Aqui No Momonguapi Paraíba E um atiçunano No Brasil E eu tive Uma visão Que o vulcão Do rebeão Em São Paulo Explodia Um vulcão No Brasil Gente Isso aqui Nem pra te botar Em trama Nem pra te botar Em meio Pra te alertar E tem uma coisa Se prepare 2022 Vem acontecimento Catastroso Na parte Da terra E eu tive Uma visão Da parte Do senhor É O vulcão Da Zina O vulcão Da Zina Canara Da Mapama Dava um terremoto De 8,1 De 8,1 A Zina Canara Simpatia Pelo meio A Zina Do vulcão De Mapara Da De Mapara Misericórdica Então Essa explosão Desse vulcão É de Stone Vai ser Uma explosão Que vai abalar O período da terra Gente Esse mundo Não vai chegar O mundo Não vai chegar O ano De 2040 E nem o ano De 2100 Por que Ricardo Porque Jesus Está voltando Meu amigo Ali Ali O rei Jesus Voltará No futuro Bem próximo Funade FJU Criança Adulta Ricardo Criança Ali Dona Aqui Dona Criança Ricardo Funade Aqui Meu juízo É de criança Então Gente Nem tempo Nem tempo De brincar Aproveite E aproveite Quando é tempo A porta Da graça Está aberta A qualquer momento Ela vai se fechar A qualquer momento As tombetas Vão suar Glória a Deus Os céus Vão ser enrolados No vale Não sei As potências Dos céus Sem abanado Glória a Deus A minha mãe Voltou Eu pequenininho Na igreja Minha mãe Em 97 Nasci No dia 12 De janeiro De 1993 Aqui na cidade De Mamanguap Então gente Sou casado Sou casado Com Jesus Não sei namorar Sei não Mas meu Deus Eu sei como uma criança Ricardo Eu sou como uma criança E eu sou mesmo Mas no dia Do arrebatamento Esses meus Esses brinquedinhos Não vão subir Esse molequinho O ursinho Aqui É o queirinho Aqui o cachorrinho Até a bíblia A bíblia Que eu amo Até a palavra de Deus Eu não vou subir com ela Que o arrebatamento Acontecer agora Esse celular explode E aí Cadê Isso não É meu amigo O arrebatamento Vai acontecer Todas as crianças Desaparecerão O Espírito Santo De Deus Vai ser retirado Da terra Junto com a igreja O Espírito Santo De Deus Então Graças a Deus A minha mãe Botou A palavra de Deus Fala Provérbio 22 Está escrito Ensinar o caminho A criança Que der para Quando a criança Estiver velha Não devia dele Que a criança Velha Adulta Então gente Tem muitas pessoas Que te digam Irmão Irmão está no chote Não Deus Não quer Jesus disse Venha como está Jesus não quer ver chote Não Jesus quer ver O coração Na pessoa Puro Limpo Para Deus Então gente Aproveite Quando é tempo Bara nada Olha Vem seu Jesus Tchau